Olá, pessoal! Está procurando enfeite de Natal para decorar sua casa? Então, vem comigo que eu vou te mostrar como é fácil fazer esta lanterna natalina gastando tão pouco. Então, vamos lá no material? Tenho certeza que você vai adorar! Vamos precisar, gente, de uma caixa. Gente, é uma caixinha de usopor. Ela é pequena, não precisa. Pode ser essas de embalagem, essas de entrega, né? Qualquer caixinha que seja quadrada dessa forma. Vamos precisar de alguns enfeites desse, tinta, e uma fita dessa decorativa de Natal. Aqui, gente, nesta caixinha, vou separar esse aqui um pouquinho para lá. Essa caixinha aqui, gente, o que nós vamos... Nós vamos precisar marcar ela. Então, com uma régua, nós vamos riscar aonde vamos precisar cortar. Então, aqui, essa medição aqui, eu vou medir aqui para vocês. É dois centímetros. Aí, você vai marcar com a régua, vai riscar. E nessa parte aqui também é dois centímetros. Vamos riscar de novo. Essa parte também é dois centímetros. E vamos riscar fazendo um quadrado. Vamos riscar aqui também. Em seguida, olha para você ver. Vamos fazer isso nos quatro cantos da caixa, tá, gente? É só nas laterais dela. E aqui, gente, vamos pegar a régua novamente e vamos usar o estilete para a gente estar cortando, gente. Se você achar melhor que com a tesoura fica melhor para cortar, então, bora com a tesoura também. Então, aqui, eu prefiro cortar com estilete. Então, nós vamos cortar aonde que riscamos, nos quatro cantos. Vamos riscar e tirar esse quadrado das laterais, tá, gente? Olha aqui para você ver. É de todas as laterais. Todas as quatro laterais da caixinha. Você que ainda não inscreveu no meu canal, gente, se inscreva, deixa seu like. Assim, você vai receber meus vídeos em primeira mão, tá? Você vai ser a primeira pessoa a receber meu vídeo. Então, eu conto com você. Aqui, gente, a gente vai tirando aos pouquinhos, tá, o quadradinho, tá, da caixinha. Olha para você ver. Então, ficou desta forma, olha. E agora, em todas as laterais, tá, gente? Nós vamos começar a cortar dos lados também, tá? Olha para você ver como que ela ficou. Ficou bem bacana, né? Então, gente, agora, o que vamos fazer? Vamos... Essa partezinha aqui, ó. Ela, para ela não ficar aparecendo, nós vamos usar fita crepe. Essa fita crepe, nós vamos encapar essa partezinha para não aparecer, tá? Então, a gente vai agilizando aqui, esticando, cortando e fazendo a partezinha de trás. Gente, eu vou deixar o material na descrição do vídeo, tá? Para você montar a sua lanterna. Essa lanterna, ela vai ficar muito singela na sua casa nessa época de Natal, tá? Tenho certeza que você vai adorar e fazer, gente. Todo mundo tem essa caixinha. Essa caixinha, gente, é caixinha de entregas que a gente pede pela internet. Não jogue fora. Ela serve para muitas coisas. Então, guarde ela para você fazer algum artesanato. E entra lá no meu canal, que lá você vai ver muitos artesanatos usando essas caixinhas, tá? Que é muito bom. Além de ter essas caixinhas, né? Artesanato com essas caixinhas. Tem muitos artesanatos de enfeites de Natal, tá? Como guirlanda, casinha de Papai Noel. Tem muita coisa. Olha para vocês verem, gente. Fizemos todos os quatro campos da caixinha. Nós colocamos a fita, tá? Agora, gente, nós vamos pintá-la. Então, com a tinta PVA preta, gente, e fosca. É uma tinta muito boa. Essa tinta, ela seca rápido. Ela não demora muito para secar. Então, nós vamos pintar ela todinha. As caixinhas também, gente, pode ser também umas maiorzinhas, tá? Não precisa ser exatamente do mesmo tamanho dessa. Mas tem vários tamanhos. Ela só tem que ser quadradinha. Que fica muito linda. Quando você vai fazer essa caixinha. Lanterna, gente. E você também pode diferenciar nos arranjos natalinos, tá? Você pode colocar uma vela. Você pode... Os enfeites de Natal é opcional. Você pode já colocar do jeito que você achar melhor. Larcinho também é opcional. Vai usando a sua criatividade que eu tenho certeza que vai ficar lindo. E, de repente, você tem todas essas coisinhas em casa que dá para você montar. Olha como que ficou legal. Nossa, ficou novinho. Muito bom mesmo, gente. Agora, nós vamos partir, gente, para outra etapa. Vamos à parte do telhado, gente. Telhado, eu vou precisar de quatro triângulos desse. Olha para você ver. A medida desse triângulo, gente, eu medi pela parte de cima aqui da caixinha, tá? Eu fiz um triângulo do tamanho dela que fica em pé. Só deixei dois dedos nas pontinhas sobrando. Essa parte aqui, ó. Olha aqui, essa parte aqui, ó. Então, elas estão sobrando e já é a medida certa. Mas eu vou deixar a medida do triângulo dessa caixinha, porque todos os... Dependendo da caixinha, o triângulo é tamanho diferente. Então, no caso, você tem que medir. Por isso que eu não posso te passar a medida. Mas eu vou deixar essa medida minha na descrição do vídeo, tá? Só para lembrar que o tamanho da caixinha, o triângulo, fica na medida diferente. Gente, aqui, gente, eu vou passar essa fitinha, tá? Essa fita crepe, para juntar e montar o telhadinho. Então, você vai juntar fazendo um quebra-cabeça. Depois de tudo coladinho, vou colar o último triângulo, mas eu vou colar só de um lado, tá? E aqui, se sempre aparecer uma sobrinha, você tira, tá, gente? Agora, aqui, vamos à última peça. Aí, você reajusta. Aqui, gente, eu só vou passar a fita desse lado. Deste lado. Você embute as sobras. Você corta daqui, corta dali, né? Agora, você vai e enruga ela para dentro e passa a fita, tá, gente? Você coloca ela da maneira que ela vai virar um telhado. Assim. Tanto faz se você colocar a fita para cima e para baixo. Se você quiser colocar em cima para fechar mais as gretinhas, pode também, tá, gente? Só que aqui, essas gretinhas, eu vou tirar essa sobra aqui. E essas gretinhas aqui, eu vou passar cola nela. Para não ficar abertinho, né? Aí, eu vou passar cola e vou apertar assim, ó. Para que fique bem firme esse telhado. Aqui, assim, ó. Eu vou descer até lá embaixo, ó. Fechando. Essa gretinha com a cola quente. Agora, eu vou apertar. Vou fazer nos quatro cantos do telhado. Para ficar um telhado bem firme, gente. Olha como que ficou. Agora, gente, telhado pronto. Vamos pintá-lo também, tá, gente? Aqui, gente, nós vamos pintar ele fora a fora. Também, gente, vocês podem fazer esta lanterna para presentear, gente. É um lindo presente de Natal. Além de, nos meus vídeos, também tem ótimas opções para você fazer de lembrancinha de Natal, tá, gente? Tem várias decorações também de Natal. Como bolinhas de Natal para enfeitar a sua árvore. E outras coisas mais. Tem botinha Natalina, tem garrafa Natalina também, que você pode enfeitar a sua casa. A sua mesa na hora da ceia. Olha como ficou. Aqui, gente, eu pintei só essas partezinhas aqui, ó, tá? Não precisa ser pintado ele todo, né? E economiza tinta, né, gente? Então, agora, gente, eu vou colar esse telhado aqui em cima. Vamos posicionar aqui, tá? Para ele não ficar torto, gente, eu vou colar, vou posicionar ele de cabeça para baixo para mim ver a medida que ele vai ficar, para não ficar nada torto. Então, eu vou virar ele aqui e vou colocar ele do jeito que eu sei que não vai ficar torto e vou colar, tá, gente? Tudo a gente tem que posicionar primeiro, para a gente ver se está tudo certinho, para ficar um acabamento bem bacana. Agora, eu vou passar a cola. E estarei também, gente, nos comentários, tá? Colocar a disposição. Olha para você ver depois que colou. Agora, vamos à parte. Os enfeites depois. Os enfeites são esses. Eu tenho esse doente aqui, gente. Esse doente, se você quiser fazer um doente como esse, vou deixar o link do vídeo na descrição do vídeo, tá? E esse aqui é opcional. Eu gosto de decorar com as próprias lembrancinhas que eu mesmo faço, que eu mesmo faço e tenho o vídeo explicando o passo a passo, caso você queira aprender também, tá, gente? Então, são várias lembrancinhas. Com essas lembrancinhas, você pode montar outras lembrancinhas também, tá? Com um copinho desse, gente, esse copinho é um copinho de hidratante, daqueles pequenininhos, hidratante de cabelo, você faz dois furinhos nele e com uma cordinha ou com uma tirinha de EVA, nós vamos fazer uma alcinha e vamos colar. Exatamente assim, ó. Olha pra você ver. Agora eu vou colar aqui embaixo pra sustentar mais, pra ficar bem firme. E agora eu vou colar em cima da lanterna, tá, gente? Bem em cima, bem no bico do telhado. Aqui, ó. Bem aqui em cima, nós vamos colar. Está ficando uma lembrancinha linda. Agora eu vou passar a cola. Gente, está ficando lindo esta decoração de Natal. Você também pode usar alguns dourados também, você não precisa pintar ele exatamente de preto, você pode diferenciar nas cores também. Olha que legal ficou, gente. Agora vamos à decoração do Natal, gente. Agora vamos a essas decoraçãozinhas aqui. Vou colocar esse... Pra dar uma... Uma coisa de brilho mesmo, né? E se você tiver uma fadinha... Gente, eu tenho anjinhos. Eu tenho o vídeo do anjinhos explicando como se faz os anjinhos, desde o mais simples, pelo mais bonitinho, tá? Olha pra você ver. Coloquei o doente. Agora eu vou colocar esse Papai Noel com presente aqui. Ele é um pouco leve, então vou passar uma colinha. Pra ele não ficar caindo. Você pode colocar uma lâmpada, uma lâmpada pequenininha. Você pode colocar até pisca-pisca, gente. Fica uma graça. Aqui eu vou colocar esse sininho, mais essa lâmpada. E essa estrela aqui, ó. Essa estrela, gente, eu vou te pendurar ela. É como eu disse, os enfeitos que você vai colocar na lanterna é opcional. Então, você pode aproveitar alguns efeitos que você tem da árvore passada, né? Ou então diminuir alguns efeitos na árvore. E colocar aí nessas lanternas, gente. Fica uma gracinha. Já te pendurei a estrela. Ficou legal. Olha aqui pra você ver. Agora, vou colocar essas outras partes. Na parte do telhado, eu vou colocar esse sino aqui, ó. Junto com esse laço, tá, gente? Que deu outro charme. Ficou muito linda essa lanterna. E aqui, se você gostou, gente, deixa seu like. Inscreva em meu canal. Muito obrigada. 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 Obrigada.